Como é que ela está? Ela está bem, o juizado de menores realmente deu jeito nela. Eu espero que sim. Uma sentença bem leve para um incêndio, não acha? Ah, então sabe que foi ela quem ateou o fogo? Me condecoraram. Mas eu pensei que não tinha contado a ninguém até uns dois meses depois do aconselhamento. Não contou. Tirando você. Nesse caso, então, eu não sou ninguém, não é? Lyle, o que acha de nós entrarmos para conversarmos no instante? Sobre? Sua vizinha. Eu estou trabalhando há dois dias seguidos. E a fadiga reduziu a responsabilidade. Nesse caso, o Reggie foi ignorado. E o Reggie é... Talvez o único amigo que tenho desde o meu divórcio. Meu Rottweiler, meu cachorro, meu parceiro. E o Reggie não quer que a gente entre? Não. A doença do Reggie não quer vocês na casa. Uma doença rara para um cachorro na idade dele. Não pode botar em outro quarto? Só vai levar um minuto. Ele vai roer os móveis. Odeia ficar sozinho. Lamento que tenham vindo aqui assim, mas não estou surpreso com tudo que tem acontecido do outro lado. Por exemplo? Os problemas que têm tido ultimamente, problemas pessoais, eu até tento ignorar, mas é quase impossível.